Tá pesado o programa hoje porque o fim de semana foi assim. A história agora, mais uma da vida real e um drama, envolve duas jovens, uma de 16 anos e a outra de 18. Essas 16 anos completaria 17 exatamente hoje. Elas morreram atropeladas na rodovia que liga as cidades de Desterro e Teixeira. E olha a barbaridade, o motorista fugiu sem prestar socorro. É o que revela o capitão Osivan da Polícia Militar. Pode soltar a fala do capitão. Fomos acionados para esse acidente no início da noite de ontem. A guarnição que compareceu no local foi a guarnição comandada pelo sargento Lebeniz, na VTR 8502. No local foi constatado o acidente de trânsito. Envolvia um veículo automotor e a motocicleta Popping. No local existia somente as duas vítimas, já sendo atendida pelo SAMU, ambas do sexo feminino. No local, conforme informações do próprio SAMU, não era bom o estado de saúde delas. Ambas foram socorridas por ambulância do SAMU. Um foi para a cidade de Teixeira e outro veio para a cidade de Patos. Antes do termo da conclusão do levantamento lá no local do acidente, recebemos a informação do óbito, da que chegou em Teixeira. Ao chegar na cidade de Patos, também tivemos a notícia de que a que estava em Patos também veio a óbito. Com relação ao condutor do automóvel, ele evadiu-se do local. Ninguém sabe, não tem nenhuma informação de quem seja o condutor do veículo. O veículo que foi deixado no local é da cidade de Livramento, o licenciamento dele. Com relação à motocicleta, ela foi recolhida para o pátio por estar com o licenciamento atrasado. E o veículo estava danificado, sem condições de ser locomovido, mas foi feito procedimento administrativo e ficou no local do acidente, fora da pista. Não existem testemunhas desse acidente, contudo, pelo cenário presenciado lá no local, provavelmente o condutor do veículo, ele invadiu a pista contrária e colheu frontalmente a motocicleta. Consta também lá no local um arrastamento de aproximadamente 50 metros, ou seja, o veículo, ele arrastou a motocicleta por aproximadamente 50 metros. É uma notícia muito pesada, muito triste, envolvendo meninas na flor da idade. E eu vou voltar a destacar essa informação, porque é de cortar o coração, quando a gente sabe que uma delas completaria exatamente hoje, 17 anos. E sabe o que elas foram fazer na cidade vizinha? Fotos para comemorar o aniversário dela nas redes sociais. E aí a menina estava prestes a completar mais um ano de vida, chamou a amiga para ir na cidade vizinha, fazer um ensaio fotográfico. É bem comum isso, na atualidade, para se publicar essas fotografias nas redes sociais. E agradecer a Deus por mais um dia, por mais um ano, perdão, e ali receber os parabéns dos amigos, das amigas, dos familiares. Era essa que... coloca de novo aí, produção, por favor. Essa fotografia dessa mocinha que está com uma roupa bem diferente, acho que em algum concurso que ela participou, ela está com um enfeito aqui, um objeto na cabeça. Era ela que completaria 17 anos hoje. Hoje, ela era aniversariante desta segunda-feira. Essa moça aí, que talvez participou de algum concurso, de algum desfile no passado, do lado dela, de blusa laranja, é amiga. Seria a fotógrafa dela neste ensaio comemorativo, pela passagem do aniversário dela. Ali na volta, a moto faltou gasolina. Foram empurrando ali, no asfalto. Aparentemente, elas não têm culpa de nada. E um cara invadiu a contramão, bateu fortemente nela, saiu arrastando objetos, e o cidadão, se é que eu posso chamar esse motorista de cidadão, pode trazer a imagem para mim, daqui a pouco eu peço o vídeo. Ele sequer parou para prestar socorro. E aí, é inevitável a pergunta, será que ele não estava bêbado? Ou o que aconteceu? Ele cochilou? Porque algo de errado tem, ele invadiu a contramão. Ele provocou um acidente que tirou a vida de duas garotas. E sequer parou para prestar atendimento. Ao que indica, nenhuma ligação para bombeiro, para SAMU, para polícia militar foi feita por parte desse homem. se foi, não se tem essa informação. É uma covardia. É uma falta de humanidade. Essa é a palavra. Absurda. E que além da gente ficar triste, da gente lamentar, ficar estarrecido com a perca de duas vidas, a gente ainda fica entristecido com a covardia e com a falta de humanidade deste motorista que, segundo as informações da polícia, provocou o acidente. E hoje pela manhã, o carro que ocasionou o acidente foi incendiado. Cadê o vídeo, minha produção? Tocaram fogo no carro que foi abandonado às margens da rodovia após o acidente na noite de ontem. Quando foi hoje pela manhã, você está acompanhando comigo as imagens. Atearam fogo no carro. Isso daí representa o sentimento de revolta por parte de quem fez isso. Por parte da pessoa que ateou fogo e está demonstrando a revolta dele. Não estou defendendo o ato, né? Até porque este carro aí incendiado era uma prova material do crime. Com certeza serviria para a investigação para identificar esse condutor para ter mais entendimento do que aconteceu neste acidente como foi a dinâmica. Este carro era uma prova material e não existe mais essa prova material porque o fogo consumiu tudo. Mas a gente interpreta isso como sentimento de revolta. E o sentimento de revolta eu compreendo. Mas ele não pode também vir com ações irracionais. a gente a gente não pode